É dia 5 de novembro, temos a alegria aqui, em Outras Palavras, de receber o grande compositor, músico, carioca, Moacir Luz, e hoje a nossa conversa vai ser para relembrar um dos seus principais parceiros, parceiros mútuos, Moacir um dos principais parceiros de Aldir Blanc, Aldir Blanc, um dos principais parceiros do Moacir Luz. Hoje, ontem, completaram-se seis meses da morte do Aldir Blanc, ele foi vítima da Covid-19, talvez uma das, sem dúvida, uma das grandes perdas culturais e humanas que a gente teve pela Covid-19, e ao longo desse mês, e se estendendo um pouco, a gente está homenageando o Aldir Blanc, fizemos Outras Palavras, fez um curso sobre a obra, a poesia das canções do Aldir, e também fizemos algumas entrevistas, estamos aqui agora tendo a honra e a alegria de conversar com o Moacir Luz. Obrigado, primeiro. Obrigado, obrigado, Maurício, pelo convite. E eu acho que poderíamos, desculpe, só para te passar a palavra, Moacir, poderíamos mencionar hoje, quer dizer, a gente ia começar um pouco mais cedo, e tivemos aí a notícia triste do falecimento do LAM, né, e aí o Moacir até pediu para a gente atrasar um pouquinho, porque precisou dar depoimentos e tal, gostaria de passar a palavra para o Moacir, para a gente começar a conversar, mas acho que é impossível a gente não falar agora sobre essa notícia que vem, nos pega de surpresa. De surpresa. Eu falo para as pessoas que existem no Rio de Janeiro, existia no Rio de Janeiro um núcleo de pensadores, mas pensadores de botiquim, da boemia carioca, do bom humor, caras que inventavam coisas do bem, sabe? Como Albino Pinheiro, que inventou a banda de Ipanema, como Jaguar, que inventou o Pasquim junto com o Milô. Esses personagens estão morrendo e não tem mais, não tem substituto. E agora morre o LAM. O LAM era italiano, viveu muito na Argentina, mas o LAM era um brasileiro carioquíssimo. Eu convivi muito com ele, ele me chamava de Raspa do Tacho, que eu era o último amigo dele, porque a diferença é grande, ele estava com 90 e pouco, não sei quanto. Ele me prometeu que eu morrer só com 100 anos, mas não deu para cumprir. Ele queria que eu levasse ele para um botiquim onde tivesse o pernil mais gorduroso, ele queria comer o que tivesse mais gordura. Lá no Renascença, no Samba do Trabalhador, que eu faço há 15 anos, ele pedia para se perder lá, só na Caipirinha, e saia feliz da vida para outros compromissos, para Portela, que ele foi entrevistar o Paulo da Portela em 50 e pouco, e se encantou. Então isso tudo é um sujeito, além de morrer um amigo, um gênio no traço, as mulatas, a cidade desenhada por ele é o único desenho dele, aquelas pernas finas, aquele traço. Impressionante. E a gente perde, para mim, a gente perde um carioca que segura. Eu vou aproveitar esse gancho, essas memórias suas que você traz, que no fundo são memórias muito felizes do Lã, e na verdade você remete a outras figuras da cultura carioca, de pessoas, artistas, pensadores, para trazer, para a gente começar a falar do Aldir, e trazer um pouco essa dimensão, porque vocês tinham, além de serem parceiros, amigos, vocês eram, vamos dizer, conterrâneos, não só por serem brasileiros e cariocas, mas por serem conterrâneos da Zona Norte do Rio de Janeiro, e trouxeram essa dimensão para muitas das criações de vocês, das canções. Como que era essa relação de vocês com a Zona Norte do Rio? Eu falo como era, porque justamente como era compartilhado entre vocês isso, e como é que vocês conversavam, e como é que isso aparecia nas canções de vocês? Então, eu costumo brincar que eu sou um carioca viajoque, quando você pega um ônibus aqui no Rio viajoque, se prepara que você vai dar uma volta pela cidade. Eu morei em uns 20 bairros no Rio de Janeiro, essa coisa de perdi um pai cedo, muitas mudanças, e depois fui ser músico, antes da pandemia já não tinha dinheiro também, então é uma coisa, e muito pelo subúrbio, mas um subúrbio mais comportado, Mé, Grajaú, Tijuca. Eu morei também em Bangu, num lugar mais difícil de morar. Acho que essa complicação toda aí, essa mistura toda, essa influência de tudo, que deu a minha história musical. E aí encontro, o Aldir, que veio do Estácio, da Maia Lacerda, como ele dizia, essa merda faz parte de mim, com aquela coisa também ali do Morro do Estácio, de São Carlos, o Salgueiro, e eu aprendi a ser mais carioca com ele. O Lã, eu conheci o Lã por causa dele, porque ele era um catalisador dessas pessoas. Eu, anteontem, fiz um show com o Martim da Vila e o Alexandre de Pilares, fizemos um show no prédio da Santa Cidadania, na Gamboa. Era um outro cara que vivia muito com a gente lá, o Herbert de Souza, o Betinho, na campanha Natal Sem Fome. Esses caras, todos eu fui convivendo através do Aldir, né? E foi ficando amigo deles, porque era o mesmo amor à cidade, o mesmo olhar de subúrbio, o mesmo Nelson Rodrigues de cada um. Cada um tem o seu Nelson Rodrigues guardado aqui no coração, né? Pra explodir nas horas de desespero, né? E vocês homenagearam, na verdade, vários personagens do samba, da cultura carioca. Eu fiz até uma listinha aqui, por exemplo, tem Carlos Cachaça, Nelson Sargento, Pixinguinha, o próprio Lã, Geraldo Pereira, que era mineiro, mas também uma personagem... Cariotíssimo. E, enfim, essa pequena lista. Vocês... Eles fez música pra Clementina de Jesus, Rainha Negra, foi gravada pela Maria Bethânia. A gente fez música pra Elisete Cardoso, chamada Iluarada, pouca gente conhece essa música. Foi gravada pela... Pela Fátima Guedes, maravilhosamente bem. Essas coisas que eu estou lembrando aqui agora, né? E fora os impublicáveis músicos, as músicas a gente não pode dizer pra quem que foi, mas isso também é uma homenagem. Claro. E também, né, eu falei dessa visão meio nostálgica até do Rio de Janeiro, tem algumas canções que são, inclusive, muito marcantes, alguns dos grandes sucessos, como, por exemplo, Saudade de Guanabara, que tem a participação do Paulo César Pinheiro, mas que... Como que... E que são músicas que falam de uma nostalgia com relação ao Rio de Janeiro, uma observação do Rio de Janeiro, um amor ao Rio de Janeiro, mas também um olhar das transformações que o Rio de Janeiro vive, né? Então, eu acho que na cidade do Rio de Janeiro em particular, eu acho que o saudosismo está incluído no cardápio, porque a cidade está sendo... Ela apanha todo dia, ela é massacrada todo dia, uma violência doméstica, uma violência de comunidade, uma violência na rua, coisas tratadas com banalidade, coisas gravíssimas, né? A gente tem, infelizmente, uma sequência de governos no Rio de Janeiro, quando todos pararam na cadeia, é uma coisa... É uma lista impressionante, uma sequência que não tem fim. Não me agrada falar isso, nem que eles estivessem presos, mas a gente estresse pela cidade, porque ela perde força. Só que é uma cidade muito bonita, muito apaixonante, né? Se fosse uma mulher, seria uma dessas sereias que cativa os marinheiros. Então, ela já genera, né? Como se fosse uma lagartixa, né? Ela vai no dia seguinte e vai começar tudo de novo. Maravilha. Bom, vamos... Eu queria te perguntar, assim, para a gente começar, talvez, pegar do começo, assim, de como... Você já contou isso em outros momentos, mas eu gostaria que a gente retomasse aqui. Como é que você conheceu o Aldir? Como é que foi... Vocês acabam descobrindo que moravam no mesmo prédio, né? Então, tem uma história que é o seguinte. A história de conhecer o Aldir, eu considero que foi essa desse dia. Mas eu estive com ele, em 1979, eu fui fazer um show numa faculdade, no Jacarepaguá, e ele coordenava uma página de eventos no Pasquim, entre outras coisas. Eu fui na casa dele pedir se ele podia dar um anúncio ali. O Pasquim, naquela época, era um jornal lido como se fosse um jornal desses diários. Todo mundo tinha que ler o Pasquim, né? Então, uma nota saindo ali era muito importante. Ele me recebeu na porta da casa dele. Ele morava no Maracanã, num prédio de esquina, que, inclusive, vou fazer uma misturada de coisas, mas ele me conta que ele estava desesperado dentro de casa, quando um táxi bate no poste da casa dele, na rua, onde estava o prédio dele, em frente, e saia uma faísca de fogo. Ele dizia, essa foi demais, foi demais, foi demais, foi demais. Ele foi descendo a escada e viu que não era tão grave a situação. Aí ele falou, foi demais, foi demais. Daí ele surgiu altos e baixos. Ele dizia que foram discos demais, desculpas demais, de vontade, essas tardes demais. Ele me contou esse caso. Então, tem uma coisa curiosa, que eu ali, muito fã dele, ele na porta, em pé, me pegando o papel para receber, eu olho assim no fundo do sofá, no fundo da sala, estava no sofá o Paulo Emílio, parceiro dele, meu também, parceiro de linha de passe, né, de nação, e... Deu um branco aqui, porque tem tanta chamada que está entrando aqui. A gente estava falando, você estava relembrando justamente essas primeiras vezes que você encontrou com ele. Então, eu olhei o Paulo Emílio ali, e tinha uma garrafa de vodka em cima da mesa, né, e o horário era onze e pouco, né. Depois de continuidade com o Aldir, eu fui falando para ele, e, rapaz, esse negócio de você ter bebido onze horas da manhã, ele falou assim, não, tenha cuidado com onze horas da manhã, se você conseguir passar em cosme sobre onze horas da manhã, você sobrevive. Agora, se precisar, abre uma. Mas depois eu tive com o Aldir, a Cristina Santos, irmã da Lucera Santos, uma atriz, que se afastou um pouco do cenário artístico, o Aldir tinha feito um poema que eu musiquei, então, inclusive, estou procurando recuperar essas músicas. Chamava A Outra. Ele fez dezessete poemas sobre o mesmo tema, da Outra, a Outra, a Amante, a Outra, e sensacional aquilo. E ali eu fui encontrar com ele e com aquele publicitário, que usa aquele negócio de botar aqui na... Esqueci o nome dele. Mas ele é um importantíssimo publicitário. E foi ali que eu encontrei o Aldir, nunca mais. Depois, eu fui fazer um show. Minha mãe morou, minha mãe era viúva, casou de novo, foi morar no Nordeste. E ela deu o prazo dela de útil lá, de trabalhar no Nordeste, ela voltou para o Rio. Ela alugou um apartamento no prédio do Aldir, por coincidência, porque ela não sabia nem a existência do prédio, mas o prédio era bom, o apartamento era bom, ela achou interessante e foi morar lá. Eu dividi o apartamento com um amigo que casou. Três dias depois, eu falei, não dá, eu não consigo segurar sozinha a despesa. Fui morar na casa da minha mãe por um período. Era o terceiro andar, o Aldir morava no quarto. E eu entrei lá. Três dias depois, eu tinha um show para fazer na Tijuca e vou tocar. Quando eu chego para tocar, o Aldir está sentado na primeira cadeira. E eu levi um susto, porque eu tinha duas músicas no show que eram do Aldir. Era o Vida Noturna, que virou depois uma coisa muito importante para mim, e o Transversal do Tempo. E quando acabou, ele vinha conversar comigo. Ele falou, por você, eu tinha tocado umas músicas minhas começando a carreira, você, aquelas músicas são suas, são minhas, gostei, não sei o quê. tem um violão bacana. Eu sou teu fã, ele falou, tu cantou uma das músicas que eu mais gosto do meu, que é Vida Noturna. E quando a gente viu, clareou. Clareou o dia. E outra observação antídica, ele falou assim, está tomando muito Domec, hein? Eu tinha tomado uns dez já. e eu ia falando assim, eu te levo, eu te dirigia nessa época, eu parei de dirigir por causa dele. Eu te levo, onde é que você mora? Eu moro depois da rua Uruguai, que era um hábito que a gente tinha quando mora na rua Garibaldi, era dizer que você mora depois da rua Uruguai, porque é uma referência à rua Uruguai, entendeu? É uma rua importante no bairro. Eu falei, eu também moro lá, eu te levo lá, não tem problema nenhum, faz o maior prazer. Aí, olhando para a cara dele, de um carro dirigindo, estou com o Aldir Blanco no carro, aquela figura mitológica, aquele ícone ali. E quando passou na rua Uruguai, eu perguntei agora, ele falou assim, é a rua Garibaldi, a terceira rua. Eu falei, pô, também estou morando na rua Garibaldi. Aí, ele está morando na rua. Qual é o número? Eu falei assim, o número, eu não lembro do número, mas eu sei que era muito novo ali, tinha três dias, mas eu sei que grades pretas e um prédio amarelo, ocre, é o meu. Pô, eu morava no mesmo prédio que o Aldir. E depois eu me casei e comprei o apartamento de baixo, 103, que foi o apartamento que originou muitas coisas, porque ele era no térreo, um prédio muito antigo, tinha uma área comum atrás. A gente recebia pessoas, como Lula, por exemplo, foi lá. Por exemplo, né? E aí, no dia seguinte, eu fui pegar o meu carro e tinha uma letra feita pelo Aldir, que se chamava Delirius Tremem. e eu fiz essa música com ele. Eu achava que era um teste, porque a música era uma letra espinhosa, assim, os versos vinham de tamanhos diferentes, sabe, descabelado, aquela coisa. falei, pô, você está me provocando, bicho. E eu fiz a música, mas não considero essa nossa primeira música, porque eu não lembro da música, não é o Aldir, agora não lembro da letra também. Eita. Acabou se perdendo essa, que seria a primeira música. se perdeu. E era dificílima a música. E ele me convidando para ir assistir o lançamento do disco dele com o Maurício Tapajós, aquele disco Quereras do Brasil, capa do Melo Menezes. E a gente foi, ele me convidou e eu fui lá em Botafogo assisti-lo. Eu cheguei bêbado também, porque eu estava nervoso demais. Mas ali, ele me chamou para tocar no show. Ele falou, você quer tocar com a gente aqui? Porque eu e o Maurício, mais ou menos, eu toco. Aí Daúde, a cantora Daúde, fazia coro com a gente, na parte que eles faziam teatro de revista. Aquilo, para mim, foi fascinante. Aí fizemos a primeira música, em 84. A que eu considero a primeira música. Eu tinha até pouco tempo essa letra à mão escrita por ele. foi A Tua Sombra. A Tua Sombra. Eu gravei no disco de 1988. Sim, sim. Eu fui embora e carreguei você. Fez o doido no meu coração. E surpreso, eu li no espelho, procurei a minha sombra, mas não estava pelo chão. Essa foi a primeira que eu considero, a primeira música. A nossa segunda música, a Lila Pinheiro gravou, foi o Mar no Maracanã, que também está nesse disco. Sim. Que fala de um Búzios que veio da Bahia, pelo mar, veio no Rio Maracanã, que era o Rio da nossa rua. Sim, eu estou até abrindo aqui para ver aquelas músicas aqui desse disco. Esse disco é impressionante. É o seu primeiro disco solo, não é isso? É o meu primeiro disco solo. Esse disco tem uma coisa que é o seguinte, a gente já fazia alguns sambas nessa época, mas eu era muito cismado, eu achava que o negro ia ficar comparando demais com o João Bocha, é uma besteira isso, até porque a minha linguagem foi ficando diferente. Sim. Esse disco é cheio de canções de outros. Tem samba, mas tem muitos estilos, quer dizer, são coisas mais líricas, mas... Inclusive, essa música, a gente falava sobre Quatro Tempos, que é um samba, gravado pelo Gilson Piranzetti e Sebastião Tapajós, tinha uma outra letra nessa música, e era uma coisa mais lenta. E quando o dia ouviu a gravação, achou que puxou um pouco o andamento, ele falou, meu samba virou cavalo branco. Ficando uma coisa mais rápida, e ele transformou aquilo num dicionário de temas musicais. E depois ele me falou assim, bicho, eu fui escrevendo e depois que eu vi fui procurar definição das palavras e cabia exatamente com o que era. Ele tinha as palavras na cabeça. Essa letra é impressionante. Ele fala feio. Os grandes amores viram plágios, dissonâncias, glissando aleatórias nas cordas noturnas dos adagos. É impressionante, não é? E... Isso, às vezes, acontecia. Eu dizia assim, mas Aldir, eu tinha uma formação religiosa muito confusa, eu era católico, eu assistia, ia centro de macumba, eu ia espiritismo, eu queria acreditar em alguma coisa, como até hoje faço isso na minha vida. Não sou... Eu vou à igreja de São Jorge, como se estiver aqui num centro espírita, eu vou com a mesma fé. Mas o Aldir falava aqueles negócios de benção na buruquê, que é uma coisa da Vó Santana, da Padroeira, da limpeza, de limpar, de barrer as ruas, de limpar, do sofrimento. Ele dizia, eu vou escrevendo que depois é que vem me explicando esse negócio. E era uma coisa impressionante. Eu aprendi com ele isso, bicho. O coração fica muito aberto. Eu faço músicas, letras que eu não sei como é que eu consegui explicar. Depois eu vou ver que tinha a ver mesmo com a história. O Aldir tinha muito disso. você tocou nesse tema, porque tem várias canções que ele já, em outras parcerias, parcerias com o João Bosco, com você, várias parcerias em que ele traz essa dimensão religiosa, da espiritualidade, tanto de Candomblé, da coisa dos orixás, mas também de uma religiosidade cristã. Tem uma, inclusive, que eu acho tremendamente linda, que faz uma ponte com esse sincretismo, uma ponte meio implícita, que é a medalha de São Jorge. Ah, poxa, essa música... Que é uma coisa maravilhosa, eu acho lindíssima, tanto na sua gravação, a gravação da Maria Bethânia, é uma coisa incrível. Mas eu queria te perguntar isso, quer dizer, o Aldir, ele se declarava um ateu. Pois é, mas ele dominava esses símbolos e escrevia isso com tamanha desenvoltura, como que era isso? Como é que você via isso? Ontem, anteontem, eu estive com a esposa dele, a Mary, e eu estava lembrando o caso do... Ele tinha mania de quando a gente ficava até de madrugada em casa, e na hora que ia embora, tinham cinco pessoas, ele mandava, pegava os livros e assinava, dava de presente para as pessoas, e a Mary ficava na porta pegando de volta. falei no filme, falei no filme, não sei nada, Luiz Fernando Veríssimo. E um dia, ele falou comigo, que ele me ligou de manhã e falou, é... Moacir, ontem eu fiz aquele negócio, não foi? Eu fui embora, Aldir, pois é, eu dei a minha santa, acho que é a santa perpétua do socorro, uma santinha que ele tinha na cama, onde ele ia, ele botava uma bolsa de curvinho marrom e botava aquela santinha. Ele levava a santinha com ele? Levava a santinha. Falei, eu dei a minha santa, me ajuda a pegar isso de volta. Mas ele põe uma... Eu não usava cordão, nunca vi ele rezando, nada disso. Mas eu acho que... Eu acho que todo ateu confia um pouquinho em alguma coisa. O cara que é ateu totalmente ele deve viver num vazio, né? O espaço do cérebro que é ocupado para a crença fica muito vazio. O... O Aldir que lidava com a morte é bem complicado. Qualquer amigo dele que morria era uma semana de velório íntimo, pelo menos. Aquela coisa sentida, né? E eu, misturando um pouco a cronologia, quando começou a história da pandemia, eu falei para ele brincando, você é o único que vai sobreviver aqui nessa cidade, porque você é o único que não sai de casa. Então, não tem problema nenhum. Depois eu soube que as netas dele brincavam um tiro. Bidu, pai, avô, ensina como é que é ficar dentro de casa sem reclamar. Essa é uma grande ironia, né? Do destino ele, que já há muito tempo estava recluso, né? Quer dizer, que não saia de casa vai ser justamente uma das vítimas de uma... Num momento em que está todo mundo obrigado a ficar em casa, né? E o Aldir tinha uma coisa. Quando você falou agora do medalha de São Jorge, a gente foi misturando um pouco os patos para você não se importar. Eu não me importo. Eu queria até que você contasse um pouco as histórias dessas canções que a gente está evocando aqui, às vezes, de passagem. O medalha de São Jorge, eu fui na minha editora, sabia dos meus direitos, uma coisa assim. Cheguei lá, estava todo mundo com uma confusão na editora, pegando caixa, naquela época coisa de 30K7. Era o meu editor, Chico Ribeiro, grande amigo nosso. Ele procurando uma música que falasse São Jorge para dar para Maria Betânia. E aí, eu ouvi aquilo, falei, vou fazer uma música. Peguei o carro naquela que eu dirigia, voltei para casa, uma distância grande. E falei com Aldir, falei, Aldir, a Betânia está procurando música para São Jorge. A Betânia nunca me gravou, será que ela gosta das minhas coisas? Falei, vixe, vamos tentar. E São Jorge? Falei, pô, São Jorge é o santo do meu avô. Meu avô me ensinou a gostar de São Jorge desde garoto. São Jorge quando entrava agradecendo que chegou bem e pedindo a proteção quando saísse. Vamos lá, aí no mesmo dia eu fiz a música e no mesmo dia ele terminou a música. Foi uma coisa rápida. E eu me lembro que ainda falei com ele assim, olha, tem um rabicho aí que não é arranjo não, não é introdução, não é introdução não, é letra também, que é a maior verdadeira desse mundo. Aí ele fez a letra, fui em volta na casa dele e levou ele pelo corredor, né? E voltei correndo para entregar a música. O Chico já tinha enviado pelo Motoboy as fitas com as músicas, a minha foi sozinha. Eu pedi, pelo amor de demanda essa música e tal. E a minha foi sozinha. E ele, no mesmo dia, de noite, no dia seguinte, uma coisa assim, de tudo em 48 horas, a Bertranda ligou para a gente, apaixonada pela música, a gente queria gravar e nos convidando para assistir um show no Canecão com ela. E o Aldir falou que não ia, o Aldir não saia de casa e tal, né? Só que nesse dia aconteceu uma sorte qualquer, não sei o que ouço, que eu convenci ele a descer. Deve ter sido bebido, eu falei com ele que tinha comprado um licor italiano, foi uma coisa desse jeito. Era um licor grande, uma garrafa grande, vamos tomar esse negócio daqui. Aí ele descia, quando o Aldir descia, aí para voltar que era um problema, entendeu? Aí ele desceu, eu falei assim, pô, bicho, hoje é o dia da Bertranda, chamou a gente para o Canecão. Aí, rapaz, nem lembrava disso, falei, pô, bicho, vamos embora. Difícil era atravessar a porta, mas depois que atravessava, depois que atravessava a porta, se abria as possibilidades. Aí, tanto falei com ele que ele convenceu, falei com a Mélia por telefone e nós fomos para o show da Bethânia. Graças a Deus a gente foi lá, chegamos lá, tinha uma mesa linda, nos esperando, já com bebidas, tudo. A gente chamou a Emílio para ficar perto da gente, a sua helicórdia, para ajudar a consumir aquele farnel que estava ali. e quando acabou, a gente subiu para um camarim, furando fila indevidamente, mas não tinha jeito, era uma coisa enorme. A gente saiu para uma porta diferente e vamos falar com a Bethânia. Ela falou, vocês são altos demais. Me lembro dessa coisa assim. Aí eu falei, Bethânia, e a música? A música é linda, eu vou gravar. Aí eu falei, olha, tem uma música, tem uma música que eu fiz com o Aldir, que cabe direitinho na tua voz, escutando você cantar aqui agora aquelas músicas. Mostra para mim. Cheguei em casa e mostrei o Rainha Negra e ela gravou também o Rainha Negra, o disco. Olha só. E foi uma sorte a gente ter ido lá e ela ter ouvido essa música. É uma música linda, as pessoas ainda não sacaram essa música, mas é uma música linda. Fala da Clementina de Jesus, a Rainha Negra. Sim, sim, sim. Tem uma... Bom, eu estou te ouvindo aqui e estou vendo que a amizade de vocês e a parceria também sempre tinha uma bebida junto, quer dizer, vocês partilhavam muito também um... Eu vou te dizer uma coisa, eu sei beber, sou muito mal-humorado. Ele também, então não ia dar certo. Agora, eu te confesso que raramente a gente fez uma música bebendo, nunca teve isso. Ah, sim. Nunca, nunca deu certo. Uma pergunta, vocês eram, ao mesmo tempo, vizinhos, por muito tempo, amigos e parceiros? 23 anos. Como que era? Tinha uma separação entre essas dimensões? Como você falou, bom, fazer música era um pouco diferente, por exemplo, não entrava... Não, não, não entrava a bebida. A bebida. Mas como é que era essa dinâmica, quer dizer, entre o vizinho e o contrário... A gente brigou várias vezes, mas teve uma vez que eu fazia umas reuniões na minha casa de música, dali que surgiu até um pouco a parceria do Guinga com o Aldir, e a Bete Cavalho gravou todo um disco chamado Interprete, a partir dessas reuniões. Tem uma música nesse disco do Aldir chamado Feito o Mar, que eu adoro essa música, pouca gente conhece. Linda, linda, sim. Aí eu cantei, o Flamengo tinha ganho um jogo no fim de semana, eu cantei a música do Quando Você Gritou, Mengo... Aí quando acabou ele me chamou na cozinha, falou, olha, para a gente não se aborrecer. Você fala mais em futebol. E aí... Isso virou um mote, porque ele tinha um fisioterapeuta, que hoje é meu fisioterapeuta, o Seu Albelino, ele diz assim, ah, o Seu Albelino ficou mexendo na minha perna, porque ele tinha uma perna com problema, mexeu na minha perna, e falou até que o Vasco ganhou do Flamengo, eu nem sabia que tinha jogo, jogava ruim direto assim. E eu também falava muito pouco. Mas esse assunto... É outra coisa que me deu muito engraçado, eu uso um perfume muito característico, as pessoas que me conhecem sabem disso. Há 40 anos eu uso a mesma coisa, é um processo feito à base de patichulí, de madeira, é um cheiro ativo, muito personalizado. E um dia eu pedi para botar umas coisas do meu congelador, no congelador dele, para eu lavar o meu congelador. Aí eu botei uns prangos no negócio lá no congelador dele. Aí ele falou, bicho, a geladeira está cheirando o teu perfume. Até a comida congelada tem o teu perfume. Então essa coisa era muito normal. Pedi cadeira emprestada, porque chegou mais gente e não tinha cadeira suficiente. No Natal, a gente pegava as mesas dele, que ele tinha as mesas de botiquinho, só tinha uma, ele tinha duas, a gente fazia uma fileira de mesas, mandava descer. Vários aviões juntos. Tem uma passagem linda, quando ele fez com o Guinga o catamento de girassol, ele estava em Búzios. Minha mãe mora até hoje num condomínio em Búzios e tinha uma casinha lá para alugar. E a gente conseguiu convencer o Aldir a ir para essa casinha. E ele foi no dia 31 de dezembro e ficou até o dia 31 de janeiro. só que já tinha passado quase 10 dias e ele não saía de casa. Com o sol de 40 graus, aí eu saí da praia, tinha um bug de vagabundo lá que só tinha três rodas. Fui, 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 cheguei lá na casa dele e falei, Baldi, vamos descer, porra. Eu estou lendo um livro aqui, o quinto volume sobre a queda do Império Romano. Aí eu, bicho, assim não dá não, cara, eu estou nervoso. Bota uma roupa aí, bota aí, botou um short. Aí eu consegui convencer ele entrando no carro e dei uma volta pelo balneário ali do Búzios, né? E parei no lugar que eu conheci o dono Ivan, falecido também. Falei, pera dois gintônicas aí. Aí ele tomou aquele gintônico, tomou mais um, foi, vamos para a praia. Desce um dia em diante, era o primeiro a ficar por longe para sair para a praia, né? Ah, que legal. E dali saiu a música do Sucesso, Catamento de Girassol. Saiu uma música minha com o Aldir, Meu Tempero é Sal, que foi feita ali por causa de uma brincadeira que teve lá. E... É porque na praia, a gente chegou na praia e o Aldir não comia tempero nenhum, tá? Só sal. Ah, sim. E um tempero assim, um gengibre ele comia, tá? Mas alho e cebola, nem pensar. Aí o cara se convidou a gente para comer uma peixada. Pô, uma peixada maravilhosa, os peixes todos, pesquei hoje, mas... Aí o Aldir me chamou no canto, falou, olha, vou sair de fininho aqui porque não vou nessa peixada não, vou chegar naquele molho, aquele pirãozado, tudo isso. Aí eu fui, bicho. Aí eu voltei para ele e falei, rapaz, o cara falou para mim que só temperava com sal, cada peixe melhor do que o outro. Aí ele fez essa história, essa brincadeira. Eu sei que o... Ela tem um verso final, no qual disco que está essa música mesmo? É o Vitória da Ilusão. Vitória da Ilusão. Sou abuso do que não vou pôr. É, exatamente. Sou abuso do que não vou pôr. Exatamente. Aqui, eu tenho que ver essa. Sou abuso do que não vou pôr. O cravo é o cismo e não vai. É genial, porque vão surgindo todos os temperos e tudo vai sair. Mas tem um sentido, né? A erva doce... Como é que... Você está com a letra aí, irmão? Estou aqui, está aqui, ó. Lê aí para mim, por favor. É o seguinte, você quer pegar do... Epa, pa, 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 pa... Páprica... A erva doce acabou. O cravo e o cismo... Começa aqui. Dendê tantim, salve a lembrança. Salve a lembrança. Salve a lembrança. Do alecrim só a nuança. Meu tempero é sal. Páprica, penso e não ponho. Gengibre, eu tenho e não boto. O louro, eu tiro na aragarra. A salsa, ia, mas sai. A erva doce acabou. O cravo e o cismo não vai. Só abuso do que não vou pôr. É uma chave, né? Genial, genial. Tem uma outra canção que agora eu me lembrei, que é desse mesmo disco. Bom, esse disco tem várias, né? Mas que se chama... Peraí, peraí, peraí. Qual que é? É desse disco mesmo. Peraí, que eu anotei aqui. Chama-se... Tem uma chamada Contradigo, mas não é daqui. Contradigo é com Hermínio. Ah, com Hermínio, tá certo. Não, mas é uma que é com ele. Bom, eu vou achando aqui. Essas coisas das viagens, porque eu, inclusive, eu li na biografia do Aldir, feita pelo Luiz Fernando Viana, e contava justamente isso, que o Aldir ia sair para viajar, ele levava uma mala cheia de livro, a luminária, fechava. Essa história é minha. É sua essa história. É, porque eu tinha acabado de fazer o projeto Peixinguinha. Estava chegando em casa, 22 dias fora de casa, abrindo o portão, o Aldir me olhou na janela e falou, quero falar contigo. Aí eu... Tá bom, então, entrar em casa. Ele entrou em casa, ele falou para mim, rapaz, o Chico Botelho, que era um amigo nosso, ganhou uma loteria aí, comprou um casarão lá, fez três suítes, botou o nosso nome lá na porta. E temos que ir lá. Quando? Hoje? Mas eu cheguei agora de viagem, bicho. Não, é hoje. Aí a Mery me ligou, pô, vamos lá, o Aldir vai animar mais. Então tá bom, cansado fomos para lá numa viagem que durou seis horas, porque parava tudo que era lugar, para beber um copo de cerveja, um banheiro. Quando chegou lá, bicho, ele pediu para ajudar ele a tirar as coisas do carro. Eram as três malas, assim, bolsões grandes. Falei, mas passou um fim de semana, tu não liga para a roupa, pô? Aí, não, não tem problema não, não sei o quê. Aí eu botou, ajudei ele, a primeira mala que foi, foi um abajur, um abajur que sanfonava, assim. Ele botou, ajeitou assim, na posição da cabeça dele. Aí depois saíram dois livros de Segunda Guerra Mundial, um negócio de louco, cada livro dessa grossura. foi para passar dois dias, bicho. Aí, nesse dia, a gente fez um churrascaço lá, de madrugada, foi até de manhã, e nunca vi mais ele, subiu na hora de ir embora. Quer dizer, ele ia, mesmo para viajar, ele não saía de casa. Lava o seu, sua biblioteca, seu cantinho. Isso me espanta, porque eu tinha um bloco na Praça Mauá, que tem até hoje chamado Escravos da Mauá. Eu fiz até um saminheiro para esse bloco, sabe? Foi um momento emocionante da minha vida, porque a gente entrou na Avenida Rio Branco, tinha gente que não acabava mais cantando samba. Isso foi no ano de 2000, eu fiquei maravilhado com aquilo, uma sensação que eu fui sentir depois na passarela, mas aí já estou mais cascudo. aí o Aldir foi falar comigo, rapaz, você gosta desse lugar para caramba, está indo demais. Estou apaixonado por ali, vamos lá, vamos lá. Ele acabou indo depois, mas antes ele falou assim, rapaz, dá uma sensação diferente você olhar o prédio da Rádio Nacional ali, quase as moscas, tudo caído, aquilo que já foi um sucesso e não sei o que, não sei o que. Aí fez um samba, esse samba aqui, ele falou, vamos falar da Praça Mauá. Ele escreveu como se estivesse morando na Praça Mauá. Ele sabia até onde tinha a rua de tal, a rua de queira. Eu falei, não é possível, impressionante. Depois eu fui com ele para a gente conferir. Eu falei, olha aqui, aqui é a rua Sacadora Cabral. Ele falou, atrás da rua Sacadora Cabral. Essas coisas do Aldir são muito impressionantes, porque eu mencionei, por exemplo, essa questão das religiões, da coisa dos orixás e tudo. Ele que, a Mary me contou que ele teve um convívio muito grande com isso, com a avó, quer dizer, que a avó dele, a avó materna, levava ele nos terreiros e tal. Então ele teve isso, uma convívio de infância e depois de muita leitura, pesquisa, de conversa e tal, porque ele não era um, então, é impressionante como, e até ouvindo pessoas que realmente conhecem, eu não sou também de santo, mas eu ouvindo pessoas como, por exemplo, o Simas, que é um grande conhecedor, que falava, não, o Dier Blanc não errava, ele é certeiro, de coisas, de universos aparentemente distantes da vida e das coisas que ele vivia, mas que trazia de uma maneira tão presente, internalizada e forte e precisa. Ele, naquela casa na Tijuca, ele comandava o mundo todo ali, porque ele me ligava, eu não sou uma pessoa, eu estou com a minha memória, inclusive, dos dois neurônios que eu tenho, uma pode ser, tem dois, eu já gastei. Como você viu o que aconteceu lá, usaram a arma tal, eu digo, mas como é isso, bicho? Lá na guerra, usaram um AR, não sei o que lá, um absurdo, chumata não sei quantos, mas ele se interessava por aquele negócio, a invasão do Iraque, ficava 24 horas ligada, me lembro que ele ficou bicecado com aquilo da invasão do Iraque. Agora me conta uma coisa, como é que era? Você já me contou algumas canções um pouco como surgiram, mas como é que era a parceria de vocês? Em geral, você passava as músicas, ele fazia a letra? 90% das músicas foram feitas, eu dei a música, ele letrou. 90% das músicas foram conversas, isso aí é a conversa, por exemplo, quando eu disputei um samba na Mangueira em 96, 97, eu acabei falando com Aldir, Aldir, estou apaixonado pela Mangueira, conheci o Carlos, Cachaça, velhinho, 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 e fiquei louco por ele, pô, o Carlos, eu sou salgueiro, mas o Carlos Cachaça, não sei o que, eu admiro, e nessa história toda, ele, eu fiz a música, falei, então vou fazer uma música pensando na Mangueira, ele fez o Carlos Cachaça, e isso me custou um preço, sabia, porque é o seguinte, ele falou, olha, não esqueça que eu fiz uma música para você sobre o Mangueira, eu sendo salgueiro, tá? quando chegou na música do Lã, ele bota na minha boca que o defeito do Lã não serve mais caindo, né? As pessoas servem agora, agora você vai ter que segurar para o Lã, para o Lã. Custou. Falei, eu te engoli seco, mas aceitei. Mas, tem umas exceções que são, desculpa, são interessantes. Uma das músicas nossas mais conhecidas, talvez a mais, eu não sei, Coração do Agreste, que é da novela Tieta, que foi um sucesso, ganhamos prêmio chato, essa música, eu fiz uma música, Aldir fez a letra, mas mandamos para a Rede Globo. A música não foi aprovada, a música não foi aprovada, só a letra. E havia uma possibilidade de um outro compositor da casa fazer a música para a letra. E eu pedi o Máriozinho Rocha para me dar uma chance. Isso era seis horas da tarde, cinco horas da tarde. Amanhã, dez horas da manhã, eu tenho que ter essa música, essa coisa de produção, né? E eu, com aquela pressão nas costas, fiz a música. E às dez horas da manhã, eu estava no condomínio do Máriozinho Rocha, ele estava correndo, naquela época do Alckmin, ouvindo a DQCT das músicas que eu estava pesquisando, andando, fiz o sinal para ele, mandei a música. Quando cheguei em casa, tinha recado dele, tinha adorado a música. Essa foi uma música que eu acabei letrando, musicando a letra dele, que foi aprovada. Mas a letra que tinha sido feita para uma outra música que você tinha feito, é isso? É, para uma outra música, totalmente diferente. E foi a melhor coisa que fez, foi trocar, porque a minha música, essa outra, foi infinitamente superior. Tinha mais sentimento, profundidade de tom. Outra vez, eu estava com o Aldir, eu me lembro dessas três exceções. Outra vez, eu estava com o Aldir, na casa dele, e ele botou um aquário lá. Eu não entendi nem porque ele tinha botado um aquário, ele tinha por causa das crianças, mas não me lembro de ninguém ligar ali para o aquário, não. Mas aí ficamos sentados, tomando uma cerveja, olhando para o sofá, olhando para aquele aquário, meio que enfeitiçado ali, parado, olhando. Aí eu falei assim, olha aquele peixe ali, beijando o outro peixe. Que loucura, que bacana. Aí eu falei, ele falou assim, ela é de peixe, eu sou de aquário. Aí eu falei, pô, isso aí é não uma música. A gente fez uma música chamada Aquário, que a Nana Caymmi gravou, a Leninha Andrade gravou. Não tem nada de aquário, não tem nada de peixe, mas foi por causa daquele momento ali que a gente acabou fazendo a música na hora. E a terceira música foi o Cabo Meu Pai, que o Zeca Pagodinho gravou, que eu tinha feito a música e provoquei o Aldir, ele fez um pedacinho do início. O Escalo da Vila foi lá em casa e disse, pô, vou continuar daqui. Eu falei, melhor falar com o Aldir, porque a música está com ele. Aí eu falei, o Aldir, o Escalo da Vila está aqui em casa, querendo continuar a letra. Não, eu vou descer. Raro, coisa rara. Ele desceu e a gente terminou juntos ali, o Cabo Meu Pai, ali na hora, e saímos para variar, já que ele desceu, saímos pela madrugada dentro. E você, acontecia isso também? Porque em algumas das histórias que você contou, ele pegava a música e ia fazer sozinho a letra, mas acontecia também de fazer ali no tempo real. ali no... Foi essas três vezes. Essas três. Eu não lembro nada. Ah, tem o Mico Preto, foi uma da novela. Ela entrou na novela. Chegou na semana final ali, semana decisiva, ela virou abertura da novela. E aí o diretor pediu que pudesse um jeito de botar a palavra Mico Preto, que era o nome da novela. A gente mudou uma estrofezinha ali, no final. E... Era o diretor que não tem jeito, virou o Mico Preto, sabe? E... Era o dia do meu aniversário. A gente parou no meio da bagunça lá no bar da Dona Maria e ajeitamos a letra ali. E gravamos de novo, né? Mas sempre assim, eu fazendo a música e ele letrando. Eu lembrei aqui a música que eu queria lembrar naquela hora, que chama Meu Impasse, que está lá no primeiro disco. Ah, bicho. Viver com você foi desviver. Essa letra, eu acho que tem uma coisa... A palavra... O des... Des vai virando outra coisa. Tratar foi destratar, né? É. Trair foi distrair. Isso é genial, porque no começo, né? Tudo bem. Viver, desviver. É o oposto. Mas a hora que entra nisso, né? Quer dizer, trair foi distrair. Distrair, porra. Já começa... Pensar em você foi dispensar. Culpar nosso amor é desculpar. Começa a se transformar, né? Como se... Usando a mesma junção ali da partícula dele... Outro significado, né? Vai mudando completamente. E ao mesmo tempo, é um jogo que o Aldir fazia muito, né? Tem muitas canções dele que ele faz trabalhando com os contrários, né? Com esses antagonismos e tal. Acho que é... Fantástica essa... Eu... Eu falo com o Aldir... Eu falava com o Aldir, né? Infelizmente. Que ele tinha uma... Uma... Uma propriedade... Eu me considero um dos... Grandes parceiros do Aldir. Não quero dizer de qualidade, não. De quantidade, eu sei que sou um deles. Eu, João Bosco, Guinga... Tem o Cristóvão, tem o Maurício Tapajorge. Sim. Mas o Aldir dedicava um tipo de literatura, um dicionário para cada um, entendeu? Porque a vez eu brincava com o Aldir, não bota aquelas coisas do Guinga, não, porque vai complicar aqui o samba, aqui já vai dar um... Mas não, nem precisava pedir, porque a letra minha era uma letra de subúrbio, de samba, a do Guinga era uma coisa mais intelectual, né? Ele tinha coisas... Tinha uma sintonia, né? Com cada um de vocês. Diferente, com cada um. Tinha uma sintonia própria, né? É como se fosse um canal que ele mudasse, e agora eu vou para cá, agora aqui eu vou ser Maurício. Então, o Maurício é assim. E pensava nisso, né? E como você vê, você falou um pouco do... Como você vê, qual era a sintonia que você tinha com ele? Como é que você enxerga esse conjunto de coisas? Eu vejo muito, como você mencionou, né? Essa coisa do Zona Norte do Rio de Janeiro, eu até já tinha falado, mas... Opa! Opa! Caiu, tá? Como que você... Que sintonia que você acha que ele achava para as suas canções? Porque... Ele falava uma coisa engraçada, eu não gosto nem de dizer isso, eu dizia assim pra ele, vê essa merda que eu fiz aí, vê o que tu acha aí desse troço aí. Aí ele diz, puta que pariu. É suburbano mesmo. Então, eu... Eu... Eu sou compositor, sabe, Maurício? Então, na minha vida é compor. Isso aí... Não adianta que eu faço. Não tem jeito, né? Então, por exemplo, uma vez nós estamos fazendo uma música, havia um pedido de fazer uma música para a novela Fim do Mundo, que já tinha a abertura do Marquinho... do Mosca, né? Paulinho Mosca. Aí, Aldir falou, bicho, tu consegue fazer um samba-choro aí para a gente tentar entrar na novela e tal? Falei, vou dar uma mijada ali, já volto a fazer essa música. E foi o que aconteceu, entendeu? Só que você escroto demais, pô. Para analisar esse ponto. Mas a minha vida, eu acordo de madrugada e quero fazer uma música. Tudo para mim é uma música, entende? Outro dia o Baruca, o dono do Baruca, o seu Armando, ele fez 70 anos. Aí me pediram para eu gravar um vídeo, oi, seu Armando, 70 anos, tudo de bom. Falei, nada, vou fazer uma música. Fiz uma música para os 70 anos dele. Foi lindo aquele negócio. Outra vez eu tinha uma amiga que tem... Ela até hoje tem um site que fala de comida. Ela queria usar um trecho de uma música minha que já existe, já gravada, inclusive. Falei, mas vai dar uma trabalheira danada que vai ter que pegar autorização de editora. E eu estava falando com um amigo dela. Faz você compositor, você faz uma música para ela. Ah, mas não é assinar, não tem empresto. Falei, bicho, faz agora, pô. Vamos assistir, você está maluco? Me dá cinco minutos que eu faço. Vou tomar um banho e já volto. E fiz a música para ele. Um troço desse tamanho. Então, ele sacava isso. Eu não tinha frescura de tom. ao mesmo tempo, ele comenta naquele documentário, dois para lá, dois para cá, o momento que ele fala sobre você. E ele fala, o Moacir era o perfeccionista. É, é. Ele fala, como é que você recebe essa fala? Porque naquele momento ali, a gente estava meio brigado. Por causa do documentário mesmo, entendeu? Sim. Desculpa, que deu um branco aqui agora, que eu... Não, você estava falando justamente, quer dizer, que o... Quando estava gravando aquele documentário... Eu queria que a gente aparecesse mais, eu, Guinga. Eu senti falta disso. Falar para ele, bota... Ah, tem muita gente, não sei o que lá. É porque, apesar de eu falar uma merda dessa, mas eu... Eu tenho o maior carinho pela coisa que eu estou mandando, entendeu? Só que eu trato aquilo assim, num... Claro. Tem um... Uma questão, né? Que o... Eu até conversei com o Guinga outro dia, e ele... E ele comentou isso, quer dizer, eu fiz uma entrevista com o Guinga também, e ele falava do ciúme que os parceiros, que ele sentia, por exemplo, dos parceiros do Aldir, e que quando via fazer uma música com você, fazer uma música com o Cristóvão Bassa, ele ficava morrendo do ciúme e queria fazer uma mais bonita e tal. Isso acontecia contigo também, Marcelo? A vida sempre rola no ciúme, mas eu... 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 Tem um caso que vai acontecer agora, um cantor chamado Augusto Martins, eu te mandei aquela música, né? Sim. Aquilo foi uma provocação, né? Eu falei, pô, Guinga, Aldir, só se fala em Guinga e Aldir agora, pô. Eu conheço o Guinga desde 73, né? É um amigo meu, eu tinha 15 anos, eu já vivi, eu vim de tocar aquele violão na casa do Elio Delmiro, eu ficava louco com aquilo, né? É uma pessoa que... Eu tinha um grupo chamado Dobrando a Carioca, eu, Guinga, Zé Renato e Zé de Macalé, são 20 anos. Aí eu falei, eu falei, bom dia, você... Só dá Guinga e Aldir agora, por causa que essas músicas são difíceis, meu samba é mais samba de botiquim, né? Tem que... Isso lá em... Lá atrás, em 90 e pouco? Isso lá em 90, 90, é. Eu falei, eu vou fazer uma música dessas difíceis, aí tu vai lhe atratamente, tu vai ver como é que vai ficar engraçado. E eu fiz o Muito Além do Jardim. Fiz na hora, tava na casa do Melo, subi assim na varanda lá, tava na piscina, uma piscina que ele tem na casa, fui na varanda, sentei, peguei o violão e fiz a música que tá saindo agora, finalmente, 30 anos depois, tá saindo com o Augusto Martins, que ele gravou. Vai sair, ela tava inédita até agora. 30 anos, nem comexei nessa música, só fiz pra poder falar com ele, que eu queria chamar atenção naquela provocação. E essas coisas estão preservadas como? Quer dizer, você gravou a fita e guardou da época, como é que você guarda essa memória? Como é que uma canção dessa fica 30 anos guardada? Eu não sei como eu consegui recuperar, mas eu tenho ela no computador aqui. Gravada precariamente mesmo, se der bobeira, aquilo derrete. mas tá ali gravado, entendeu? Certo. Eu também tenho um problema muito grande com tecnologia, então o computador pra mim é uma máquina de escrever melhorada, né? Eu não sei essas coisas que a rapaziada tende a compra um troço, um zoom, não sei o quê. Eu hoje tô até me esforçando, mas não consigo, né? Mas você tem a sua caixa de fitas antigas, assim, que você guarda essas gravações? A caixa de fita eu tenho algumas coisas ali, mas a maioria eu já consegui passar pro computador. Ah, tá. Hoje em dia eu já consegue ter aí eu tenho os arquivos, as coisas bonitinhas, as letras que eu fiz pras músicas, as músicas que tem, e agora aos poucos eu tô fazendo as partituras. Ah, perfeito. É um negócio de 60 anos de idade que começa a ficar achando que já está na curva, né? Então vamos organizar a vida. Pelo amor de Deus, você tá bem. Mas é bom organizar de qualquer forma. Caramba, eu boto aqui com a minha mão. Mas tá indo bem aí, né? Tá, não, tá ótimo. É, agora tá dando uma tremida aqui, mas tá tudo bem. Deixa eu ver. Eu acho que... Bom, eu queria te perguntar pra gente... Poderia falar sobre muito mais canções, mas queria te perguntar o que você sente mais saudade do Aldir hoje, assim, relembrando, pensando... Eu sinto saudade do Aldir. Que o Aldir, ele tinha umas coisas assim, imitar pessoas, ele imitava. Mas era perfeita a imitação dele. Não era só a entonação de voz, o gesto que ele fazia, o negócio, sabe? Não tinha uma coisa que você falasse pra ele que ele não voltasse com uma frase muito engraçada, né? Isso eu sinto muita falta dele, desse cotidiano, né? A gente tinha um código, acho que ele servia, os amigos íntimos tinham esse código, recebiam tocar duas vezes e desligavam e ligavam de novo. Então, seis horas da manhã, sete horas, recebiam tocar duas vezes, ele atendia. Aí era uma hora e meia de papo. Aí era fulano, fulano passou mal, pô, tu viu como é que pode, mas como é que me arrangou com sorvete. Aí ele inventava uma comida que o cara comeu. Não tem jeito, né? E ele, falando que comeu, ele ia pro capela, comia mamão com cabrito, mamão verde com cabrito, era o prato predileto dele. Não predileto, não, mas ele gostava de comer mamão com cabrito, só coisa de ordina. Ele não ligava muito, pra comida, eu acho. Gostava de ver as pessoas comerem. No Natal, às vezes, ele chegava lá na casa dele pra pegar ele pra descer, ele tava com a mesa, aquela mesa farta de comida, não tinha tocado nada, ficava olhando. E ele, como eu, filho único, a gente tem um sofrimento particular muito grande, uma ausência qualquer que não tem explicação. Então, às vezes, eu pegava ele pensando na vida, igualzinho a mim, entendeu? E acho que houve, apesar dele ter procurado se afastar bastante, acho que houve uma, faltou uma compreensão de não sei de onde, do mundo, das empresas. Ele era um homem que merecia morrer, em condições financeiras muito boas, sem problema nenhum, entendeu? E o final da vida da gente de música é sempre apertado, o direito atoral vem pouco, ele já devia ter, não precisava passar mais por essa fase, pelo que ele construiu pela música brasileira. Claro. Talvez seja um dos homens mais importantes de toda a história da música brasileira, com certeza. Sem dúvida. Ao lado de Noel Rosa, ele transformou aqueles convocativos, verbos, conjugações verbais, bregas, abertas, em palavrão, em palavras que não se usavam. Eu acredito que ainda, ou pelo menos deveria, aí é uma opinião minha, mas que deveria, a gente ensinando na escola, aulas de literatura, do mesmo jeito que a gente vai ler o Manuel Bandeira, o Andrade, o Drummond, deveria ter o Aldir Blanc, como um poeta de canção, ouvir as canções, mas isso deveria estar no currículo escolar, não vejo como não colocá-lo no mesmo patamar dos melhores poetas da língua portuguesa. Eu não sei se você já falei isso aqui hoje, mas quando eu conheci com o Aldir, ele me deu um poema dividido em 17 partes, chamado A Outra. Ah, você falou, você mencionou, sim. E eu estou tentando localizar as músicas que eu fiz, 17 músicas para esses trechos de poema. Se eu não localizar, eu vou fazer tudo de novo, não sei como, outras músicas, mas vou fazer tudo para preservar essa história, tentar fazer um musical, fazer uma coisa assim, um monólogo, mas com um violão, um monólogo com mais gente. só uma pessoa cantando e um violão para acompanhar e aquele passar a limpa essa história que é um filme, é só o gênio que escreve aquilo ali. Genial. É comprometimento, com o trabalho dele, com a obra dele. Sem dúvida. O Asir, quero te agradecer muito pela conversa, poderíamos conversar sobre muito mais coisas, teria muita curiosidade de conversar contigo sobre outras dimensões do seu trabalho, da sua obra, da sua vida. Vamos, gostaria até de te convidar para uma próxima oportunidade. Eu adoraria. Eu hoje, esse impacto da morte do Julão me deixou, eu estou com a cabeça assim, toda hora me vem um troço quando fala, estou falando do Aldir, me lembrei de uma feira durante dois anos, isso vale a pena o pessoal dar uma conferida, durante dois anos eu aluguei uma feira, uma barraca de feira de rua, na minha rua, Garibaldi. Toda sexta-feira tinha uma barraca. O espetor tudo autorizado direitinho. Então a gente sentava naquela barraca de feira com os paninhos bonitinhos, copinhos de alumínio, e batia papo e bebendo as coisas, pedindo comida, pedindo, pega um geló ali para a cozinha aqui na panelinha, tinha uma panelinha, esse negócio todo. E uma das últimas vezes que teve que teve essa barraca de feira, o lã foi, o lã foi com o Chico Caruso e o Chico Caruso estava com a roupa do papa, aí botou no lã e o lã começou a abençoar as pessoas todas da feira. Isso aí, tinha, nesse dia, por acaso, tinha um irlandês chamado Hugo Moss, Hugo Moss, Moss, M-O-S-S, e ele fez um curta-metragem chamado Vida de Feira, Dia de Feira. Ele está dividido em três partes no YouTube. Que legal. Vale a pena ver. Vou voltar a ver. Você vai ver o Dia de Feira. Muito bom. Muito bom. Eu estou muito pensando no não, está difícil. Claro, claro. Agora, só para encerrar, queria te perguntar como é que está sendo a sua vida durante esse período de reclusão, da pandemia? Você está ficando em casa? Eu fiquei em casa até o dia 3 de julho, que foi quando o governo permitiu que as pessoas saíssem, e os barras abrissem 50%. E eu saí de casa muito assustado, muito preocupado, e quando eu voltei para casa, eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei, não aguento mais ficar um minuto aqui dentro de casa. Eu fiz mais de 30 músicas com parceiros diferentes. Fiz música com Jorge Aragão, com Fagner, com Sereno, do fundo de quintal, com os meus músicos, eu fiz música, com Sombrinha, fiz música com muita gente. Wanderlin Monteiro, do samba, fiz o samba enredo do Tuiuti, que vai concorrer, se tiver algum tipo de evento, já está lá. Mas eu comecei a sentir que eu não tinha mais saúde para ficar aqui dentro de casa. Eu digo, vou morrer, se morrer, morrer o meu Uberlândio num bar. Não está certo esse pensamento. Mas hoje, eu estou ensaído mais um pouco do que devia. Mas tem que ficar lendo em casa. Eu saio um pouquinho. Às quatro horas da tarde, eu volto. Quando eu me encher de gente no botiquinho, eu volto. A roda de samba do trabalhador voltou, dia 19 de outubro. Lá tem a capacidade para 1.200 pessoas. A gente está botando 280, 300 no máximo. Os ingressos são 200 à venda. Então, está tudo bem espalhado. E penso que vai ficar assim durante muito tempo. Até quando vacina voltar. Mas você está conseguindo, quer dizer, construir de alguma maneira uma vida em que você consegue ficar fora, dentro, realizar os shows e dentro das possibilidades. Eu apelando para os meus santos, o Santo Aldir agora, Santo Lã, Fausto Wolf, Milô, Albino, para poder me proteger do coronavírus. Porque é uma coisa muito louca. você dá uma bobeira no elevador, você pegou esse problema. É verdade. Você está em uma fila de supermercado, não precisa ser um negócio de botiquinho de samba, não. Você está em um negócio de supermercado, o cara encosta em você para perguntar, você conhece esse produto? Pronto, já foi embora. Pode ser. Verdade. Moacir, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez. e até uma próxima... Então, olha, se você quiser a gente fala mais um pouquinho.